Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para esse vídeo. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu sou a Michele Catoia, do canal Cachorro e Você. Eu vim fazer um vídeo diferente e muito especial. Um vídeo que tocou o meu coração na hora que eu pensei em fazer. Eu quero que vocês conheçam hoje a protetora de animais, Vanessa Dionísio, Vanessa Dionísio. E quero contar um pouquinho da história. Fiquem até o final desse vídeo que eu quero contar um pouquinho da história dela, principalmente dessa cachorrinha linda, Nina, que sofreu muito com fogos e a gente está querendo orientar vocês principalmente nessa época da Copa. Fiquem com a gente até o final para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Então é o seguinte, gente. Eu conheci a história da Vanessa e da Nina porque eu sempre gostei, desde que eu peguei o pretinho, que vocês conheceram a história eu comecei a acompanhar histórias de cachorro abandonado e tudo mais. E nisso daí eu via nas redes sociais a Vanessa, nos trabalhos dela, pedindo campanhas para ajudar animais, entendeu? Ajudar animais que estavam precisando de socorro que ela resgatava e também o pessoal que ajudava ela. Várias protetoras eu acompanhava. E uma das coisas que me deixou muito triste foi quando eu vi o caso da Nina que foi uma situação que a Vanessa vai contar para a gente daqui a pouco e acabei conhecendo a Vanessa para ajudar. E a Vanessa é protetora. Então, primeiro eu vou passar a palavra para ela, para ela explicar um pouquinho para vocês o que é ser uma protetora. Ainda mais nos dias de hoje, né, Vanessa? Sim. Então é isso. Agora a Vanessa vai falar um pouquinho para vocês e depois a gente volta para o caso da Nina para vocês conhecerem um pouquinho da história que vai ser importante. Pode falar, Vanessa, por favor. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada. Tudo bem com o pessoal do canal? Como que começou a minha história como protetora? Eu comecei a acompanhar o trabalho da ONG, Cachorro Ajuda, e eu achei muito legal, assim, o que eles faziam de arrecadar ração e levar para protetores independentes que cuidavam de muitos animais. E aí eu juntei um grupo de amigos e comecei a arrecadar ração e produto de limpeza e doava para o Cachorro Ajuda. E aí eu fui me enturmando e pegando o mais gosto, né, por esse trabalho de cuidado dos animais. E aí foi quando eu comecei a participar da ONG e quando foram surgindo os meus primeiros resgates, né? E aí foi isso, assim, o início. A sua introdução como protetora, né? E como é os resgates, Vanessa? Conta para o pessoal. Você pega o cachorro, você fica sabendo que está em situação difícil, não sabe nem onde vai enfiar o cachorro, né? São Francisco vai botando a mão, né? Como é que é? Conta isso para a gente. É, assim, diariamente a gente recebe centenas de pedidos de resgate, principalmente de redes sociais e é muito, né? Infelizmente a gente não consegue salvar todos, ajudar todos, mas a gente precisa socorrer os que estão em situações mais críticas, né? Então, hoje, como a gente está com muitos animais, então a gente precisa escolher, infelizmente, os que estão em situações mais críticas, né? Mas, assim, as pessoas ajudam muito, graças a Deus, assim, São Francisco intercede sempre, porque a gente consegue, sempre consegue doações, ração, medicação, então, normalmente, né? A gente recebe esses casos, assim, mais graves, a gente sempre consegue muita ajuda. A Nessa, só para lembrar, gente, é aqui de São Carlos e ela foi uma das líderes do projeto Feira do Livro, que vocês assistiram e gostaram bastante no canal, depois se vocês quiserem voltar lá, que é um dos projetos que ela faz para arrecadar dinheiro e para arregadar alimentos e tudo mais, para ajudar nesse abrigo e com esses animais aqui que estão sendo recolhidos e tratados por eles, né? Por esse grupo que é do grupo pró-animal, né, Nessa? Isso, grupo pró-animal. Então, mais uma coisinha. Ah, agora vamos falar um pouquinho da Nina, que foi um desses resgates que você pegou, não é verdade? E foi um caso que, puxa, me tocou muito coração. Então, tenta contar, eu sei que de forma resumida é difícil, mas tenta contar um pouquinho para a gente, como é que foi que você conheceu essa menina linda que te ama. O caso da Nina foi na véspera de Ano Novo, de 2016 para 2017, eu estava numa chácara com a família e aí uma amiga me mandou uma mensagem, né, olha o caso dessa cachorra, tinha sido atropelada num bairro periférico aqui na cidade e vamos ajudar? Eu falei, vamos! Nem sabia como a gente ia fazer, porque era véspera de Ano Novo e, né, veterinária, clínica, a maioria fechada. E aí eu entrei em contato com uma pessoa que fez uma divulgação na rede social, que era quem tinha resgatado a Nina. Então, assim, a história que eu sei é que a Nina foi atropelada no dia 31, por volta das 8 horas da noite, por conta dos fogos, ela se escondeu embaixo do carro e aí a pessoa foi sair com o carro e passou por cima do pescoço dela. Ela ficou lá, jogada na rua e aí esse vizinho chegou por volta de 11 horas da noite em casa e aí socorreu a Nina, né, colocou ela na garagem da casa dele. Mas ele não tinha condições, não sabia o que fazer e aí... E foi muito grave, né, Nessa? A Nina, ela ficou paralisada realmente do pescoço para baixo, nem as patinhas não mexiam, né? Isso, não, ela só mexia a cabeça. E aí esse rapaz, ele fez uma divulgação num grupo de feira no rolo da cidade, né? E aí pediu ajuda quando eu vi, né, entrei em contato com ele. Aí conseguimos atendimento veterinário às 7 horas da noite do dia 1º. E ela tinha sido atropelada no dia 31. E aí levamos ela, realmente, ela só mexia a cabeça, não tinha qualquer movimento nas patas dianteiras nem na traseira. E aí foi uma correria, né, uma luta. Então, foi num domingo, na segunda-feira ela já foi fazer raio-x e aí existia a lesão, né, na coluna. E aí na sexta-feira já foi pra cirurgia e aí foi a luta, né? A luta. Ela fez uma cirurgia muito dolorida, uma cirurgia ortopédica, que conseguiu restituir os movimentos da parte dianteira, né? E aí a Nessa hoje meio que assumiu a Nina, né? E ela vive nesse abrigo. Até a Nessa casar, né, Nessa? Até eu casar, enfim. E, enfim, a Nina vive uma vida muito legal, com muito carinho e sustentada também por esse abrigo por conta do Grupo Pro Animal. Então, e o que eu queria frisar também e peço até o apoio da Nessa e também foi uma importância muito grande fazer esse vídeo antes de começar a Copa, é que, gente, não só a Nina, como muitos outros cachorros, se perde e fica em situações lamentáveis por causa de fogos, que às vezes você tá soltando só pra se divertir, nem tem um sentido tão grande. Você está gastando dinheiro, soltando fogos somente pra se divertir por diversão e você não tá tendo ideia do quanto você vai prejudicar ou você vai colocar um animalzinho em um sofrimento tão grande, ele vai se perder das casas e as pessoas, quando vê que tá na época de soltar fogos, tranca, guarda bem seu animalzinho em casa, protege o máximo que puder dele fugir, porque eles quando estão assustados, não é, Nessa? Pode pular alturas absurdas, podem fugir pra portas, vidro, entendeu? Então a gente vai ficar tentando proteger eles da maior forma possível, porque eles não vão ter a consciência que a gente tem. Eles não podem esquecer que eles são cachorrinhos, eles não têm o nível de raciocínio que a gente tem, né, Nessa? Não é verdade que a maior quantidade de cachorros perdidos é nessa fase de fogos, começo de ano? Sim, essa época de jogos, né, virada de ano, então assim, são muitos animais que se perdem de casa e também se acidentam, né, porque eles tentam de qualquer forma se proteger, né, se esconder, porque assim, pra gente o barulho já é muito forte, só que pra eles é muito maior, assim, é mil vezes mais forte pra eles. Então, proteja seu bichinho, né, esteja com eles, se você for assistir a Copa, assistir os jogos em algum lugar, né, leve ele junto, se for possível, se não for, fique em casa, ou mantenha eles em locais seguros, onde não tenha janela que ele possa pular e se machucar, ou portas de vidro que, né, que ele quebre... E possa se cortar e tudo mais. E eu trouxe a Nessa especialmente pra isso, pra vocês saberem o quanto ela, principalmente, trabalha a cada Réveillon, gente. Ela é o grupo pro animal, é resgate, é o dono pedindo ajuda pra achar de volta o cachorro, é muitas situações, então, vamos pensar nisso antes de comprar uns fogos. Qualquer coisa, compra uma ração, doa, entendeu? Ótimo, né? Não é verdade? Você vai estar ajudando o cachorrinho em vez de prejudicado. Então, outra coisa que eu queria falar aqui mesmo, quem assiste o meu canal, eu sei que tem gente que não é só de São Carlos, eu vou deixar aqui embaixo o link da fanpage do Grupo Pro Animal. Se vocês quiserem ajudar de alguma forma, ou quem já é de São Carlos também, entre em contato, deixa no inbox pra eles, ó, tô querendo ajudar, vocês vão conseguir ajudar esse trabalho tão lindo que eles fazem, com tantos animais aqui, entendeu? Que eles já fazem o trabalhão de pegar, de resgatar, de cuidados todos os dias, eles se revezam pra cuidar desses bichinhos, entendeu? Mesmo antes de entrar no serviço, na hora do almoço, todo final de semana, entendeu? Então, vem, entra lá, conhece um pouquinho do trabalho, tá? As fotografias dos cachorros, né, Neza? Sim. E tentem ajudar o máximo que vocês puderem, às vezes até um pouquinho pra vocês, tanto pra eles, né? É, isso que eu ia falar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu só tenho 5 reais ou 10 reais. Mas se a gente tiver 50 pessoas que doem 5 reais, pra vocês é muito pouco, mas pra gente faz muita diferença. Então, o que seja 5 reais, 10 reais, ajuda muito, muito mesmo. Com certeza. E a gente vai ficar muito feliz. Então, e agora eu vou falar pra vocês que eu também tenho no meu canal, no meu site. Entra lá, conheça. Eu queria falar que eu faço esse site pra vocês, pra ter maior interação entre cachorros e humanos e diminuir a quantidade de abandonos quando você não entende o seu cachorrinho por aí. Então, por favor, entra lá, conheça. Eu faço com o maior carinho pra vocês. Todo o conteúdo, eu deixei um e-book grátis lá, pra você aprender um pouco de adestramento básico, diminuir xixi e cocô dentro de casa, o como pôr a guia, porque tem um monte de gente, né, Nissa, que fala assim, na hora que adota o cachorro, mas se ele faz xixi, vem de casa. Não é? Mas não é de pelúcia, gente, vai fazer. Então, precisa, vocês precisam conhecer um pouco mais do que acontece com o cachorro, como controlar essas situações. Eu deixei de graça pra você. Vou deixar o link aqui embaixo também. Clica lá, pegue seu, entendeu? Se inscreva no nosso canal pra acompanhar esses assuntos de maior interação entre cachorros e humanos, tá? Deixa o seu like pra ajudar a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada, agradeço, Minho, agradeço, Rubinho. E, né, estamos aí. Ajudem no que puder. Ajudem no que puder, curtam lá a página do grupo, né, e acompanhem aí os nossos resgates. Obrigada. Obrigada. Obrigada.